A gente tá no madroteiro, a gente tem que participar, não. Entendemos a saber? E aí, cara? Não, sai fora, cara, que isso? Entra aí, vai, 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 tá bom. Begei o Zanella e essa foi a reação dele? Eita! Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo... O Zanella pegou uma mulher mais velha? Nesse canal, estou sem maquiagem, gente. Pô, isso aqui é o 90, cara. Não, 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 não. Vamos no 90. Ô, Alisson, que saudade de você, irmão. Tá sumido, cara. Tá aí. Gente, deixa eu te contar um negócio. O que acontece? O Zanella tá vindo aqui, manda mensagem falando que precisava conversar comigo, que tava querendo os conselhos, não sei bem o que tá querendo, não. Mas tá vindo aqui. Eu pensei, tá vindo na minha casa, por que não trolar ele, né? Porque como vocês sabem, ele é como se fosse um irmão pra mim, o Zanella. E, né, pensei em dar uma trolladinha nele. Que ele é meu amigo, então ele vai me perdoar, né? Eu acho. Só não sei qual vai ser a reação dele. E aí eu pensei, gente, porque o Zanella tá solteiro agora, né? Como vocês viram. E eu pensei em dar em cima dele, assim, se gela. Eu acho que ele vai falar que eu sou louca, né? Porque ele também me considera como irmã. Eu acho que ele vai falar que eu tô ficando biruleibe das ideias. Porém, quero testar. Vamos ver, gente, como vai ser? Ele tá vindo, ele não chegou ainda. Tô olhando lá, porque provavelmente ele vai vir de Hugo. Ele ainda não chegou. Então, gente, provavelmente vai acontecer lá na sala. Quando é sala? Meu nome é Ed. Oi, Ed. Deixa quieto. E aí, eu só tenho que ver aonde que eu vou colocar a câmera, né? Tem esse espaço aqui que é legal. Vocês falam que eu sou zero foco de live? Ontem eu fechei live oito da manhã. Vocês acreditam nisso? E hoje eu vou até mais tarde. Vou colocar essa aqui. Deixa eu ver como tá. Espera... Não, o fogo daqui tá subindo. Eu tenho que esconder isso muito rápido. Calma aí. Esconda isso aqui. Ai, ai, ai! Oi! Oi! Chegou de ano, amigo. Ele não vai tentar. Não, eu tô chegando já, Igor. Sabe de novo o negócio lá? Você já me liberou? Eu sei, não. Eu vou te deixar liberado já. Valeu. Vem, amigo. Como você tá? Tá bem? Eu também. Tá bem? O que você queria falar comigo, amigo? O que você tava aí, falando? Queria me ver. Como que você tá? Você viu como é que você tá? Você viaja, eu fiquei de Covid, a gente não se encontra mais. Já, amigo. Faz um mês que a gente não se vê, tipo, porque... A última vez que a gente se viu foi quando eu me lembro. Foi. O Zana, ela tá louco pra fazer amor nesse sofá. É tudo que ele mais quer. O que você veio com esse apartamento? Nunca mais te vi. Você também soa, amigo? Não, mas não é que eu suma. Eu peguei Covid. Não. Você pegou Covid esses tempos atrás. Não vem com essa, não. Amigo, eu tô morando três meses em Londrina. Não fica com Covid três meses. Você não me chama pra conhecer, tá bom? Não, eu te chamei sim. Você veio conhecer o apartamento. Não, eu vim, mas eu queria mais Covid. Se for mais, porque eu conheci mais vezes o apartamento. Entendeu? Aí você viajou pro Rio quando eu falei pra gente fazer um negócio. Aí você veio a trabalho? Não. Ok. Aí você chegou e eu peguei Covid. Aí o melhor é agora. Entendeu? Valeu. Valeu, rato traficante. Tá, foi uma casa suca. Amigo, faz tempo que eu te vejo. Ó, vocês, vocês vivem isso aí. Vocês vêm o jogo pra roler. Mentira. Eu tô falando assim. Amigo, juro, eu tava até me sentindo mal, porque eu achei que vocês não estavam querendo mais falar comigo. Claro que não. Eu mandei mensagem pra todo mundo, porque eu achei que vocês estavam escolhendo. Não. Muito bom ser. Amiga, você tá viajando. Homem é assim mesmo. Coloca a almofada em cima do pinto pra não mostrar quando as coisas estão duras. Aí quando você voltou, eu peguei Covid. Eu fiquei uma semana sem sair de casa. Eu passei... Ficou uma semana, eu não moro três vezes. É isso que eu tô te falando. Não, é o que eu tô te falando. Você viajou. Era o tempo que todo mundo saiu. Tô mentindo, rapaziada. Tudo bem. É bem tudo. Tá certo? Muito obrigado. Se você quer amar... Homem é tudo igual, mano. É... Esquece. Não, mas pra dia a gente não tem. É isso aí. Mas tem uma barrinha de proteína. Uma coisinha da fitness. Tô no shape, né? Whey. Se você quiser, a gente tem. Não, tá de boa. Tô... Tranquilinho. Como é que você tá? Amigo, eu tô tranquilinho. Tudo bem? É. Ontem o Anox era três da manhã na minha live. Ele ficava spamando igual um desgraçado. E aí, cacete? Não vai dar meu vip? Não, porra. Não vai me dar mod? Deixa eu ser moderador. Daí eu briguei com ele. Eu falei assim, Anox, tu só assiste minha live pra pedir essa porra. Eu não vou te dar nada. Tu não pergunta como tá meu dia. Tu não pergunta nada. Tu só quer saber de mod essas coisas. E agora, ele tá spamando igual uma cadelinha. Às 8h17. Oi, Táspio. Como foi seu dia hoje? É, Anox! Cê acha que eu não sei da sua safadeza? Tudo bem, graças a Deus. Tô puto pra caramba. Eu vou mostrar pra vocês porque eu vou fazer IRL daqui a pouco. Mandou 5 reais. Meu Deus. Usa Nela e muito cabaço. Muito cabaço. Pedi pra minha arquiteta trazer uma decoração bonita pra minha mesa. Ela trouxe um negócio de 6 mil reais horrível. Vou ter que devolver. Mas mó rolê devolver essa porra, cara. Vou mostrar pra vocês. Vocês querem ver? Valeu, Gominho. Eu levo vocês pra lá pra vocês verem. Pra captar você, cara. Você terminou mesmo, amigo? Terminei. De vez? De vez. Não tem volta. Sem volta. Mas, amigo, por quê? IRL onde? Não é tão bonito. É, a gente... Na casa do Táspio. Ah, mas... Acaba que foram... Foi tr... Caraca! 35 pau! Deus te abençoe, cara. Que Deus te dê em dobro, cara. Obrigado, mano. Tomara que amanhã você acorde com 70 pau, mano. Sério, muito obrigado, irmão. De verdade, cara. Tudo em dobro pra você. Afinal, ideias diferentes. Que é muito diferente. Ah, qualquer coisa. Tá só. Já assistiu esse do Whindersson? Já. É mó legal. Amigo, mas eu acho que... Não sei, né? E você já tá de... Pô, sacanagem, né? Tu tem um date com uma menina. A menina tá louca pra ficar com você. Ela te bota pra ver o podcast... O... O show de comédia do Whindersson Nunes do Netflix, cara. Não, desculpa, cara. Mas aí é foda. Cara... Pior que eu tô... Eu tô procurando, tipo, me relacionar com outra pessoa... Cara, normalmente o que que acontece? Eu e a Eloísa... A gente demora... Duas horas pra escolher o filme... Demora... Encontra o filme... E não assista o filme. Porque a gente faz outras coisas durante o filme. Então é duas horas pra encontrar o filme... Quatro minutos... Fazendo outras coisas... E o resto a gente não presta atenção no filme. Porque a gente tá conversando ou fazendo merda. Dorme. Porque se eu... Tipo, tentar... Quanto tempo faz você terminar? Faz... Duas... Três semanas. É... Já tá na hora de seguir em frente. Quase um mês, né? Já tá na hora de seguir em frente. E tipo... Só quatro? Irmão... Quatro é tempo pra cacete, tá? Assim... Ela seguiu a vida dela já. Se é que você não entende... Você entendeu? Entendi, amiga. Tipo, ela já seguiu... Tipo... Já tá na hora de... É... Ela já foi pra outra. Amigo, mas você pode estar em volta também, então? É... Então... Tipo, você tá te ajudando, se você quiser. Sim... Por isso que vem aqui também. Tem outras meninas... Ah, tá com... Altas... Não, mas eu tô falando de outra coisa. Outras amigas? Pô, é da hora também. Não... Legal que deixa o número aqui de telefone no vídeo. Tô com dó... Desse WhatsApp aqui, cara. Ainda mais agora que eu falei. O que vão travar esse WhatsApp aqui agora? Mandar trava, palhaça? É brincadeira. Não, não, não. Ouve. Se é amigo de onde ele ficar de novo nervoso, rapaz. A minha irmã tá falando das minhas amigas. Não, eu tô falando das suas amigas. Elas são... O que você tá coçando aí? Vou coçar o quê? Vou coçar a perna. Não... Não, mas... Não, é que eu puxei do short. Não. 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 Chat, hoje eu vou dar uma honra pra vocês que vai ser a melhor de todas, mano. Pela primeira vez na vida. Eu vou dar time out no Anox de um dia. Eu dei de 10 minutos, mods. Mas quem quiser aumentar, pode... Coloca, sei lá, 50 mil minutos, 50 mil segundos, sei lá. Não dá ban, mas deixa um time out de muito tempo nele, cara. Que menino irritante, cara. Tô falando das minhas amigas. Como assim? Não tô falando das minhas amigas. Tô falando de quem? Tô falando de mim, uai. Tô falando de quem? Como assim? A gente se conhece. A gente se conhece. Vem amigos. Às vezes pode acontecer. De amizade, né? Não, tô falando sério. Haha, o Cícero deu de 86 mil segundos no Anox. Valeu, Cícero. Faz dois meses. Por quê? Você não me acha bonita? Não, você é linda, mas... Tô falando sério, amigo. O que foi que você fica longe? Não, eu fiquei tipo... Vai ficar nervoso. Eu não tô nervoso. É... Amigo, mas eu tô pensando tipo assim, a gente pode tentar. Eu tô solteira também, você também tá. Tô falando sério. Eu também. Que coisa tão lindinha. Amiga. Meu Deus. O que que tá acontecendo aí, Cícero? Amiga, eu não vou... Meu Deus do céu. Cara, desculpa, Zanella. Mas... Não importa que era trollagem. A menina de 24 anos se jogando em você, com você solteiro, e tu só demonstras ser um beta, cara. Eu sabia... Sabia, sabia, sabia... Tu ia demonstrar uma hora que tu era beta e não era sigma, cara. A menina louca e você fugindo. Tu é repelente de pepecas, Zanella. Decepção. O que que tá acontecendo? Eu tô me assustando. Carol, Carol, você tá me assustando? Carol, cadê essa câmera? Por quê? Não... É trollagem. Eu também sou seu... Não, não, não. Eu também sou seu amigo. Eu também tô falando sério. Eu também tô falando sério. Por que a gente não pode teitar? Porque a gente é amigo. Muito amigo. Não, não. Não, a gente é amigo. Amigo. Por que você não quer teitar? Porque eu quero as suas amigas. E as suas amigas, o cacete. Tu é beta, cara. Tu é beta. Pelo amor de Deus, tá metendo louco que é as amigas. Menina se jogando nele e não quer. Imagina as amigas. Amigo, você pode ter elas e eu. Não. Não. A gente pode fazer um bem bolado. Cara, esse vídeo... É muito bizarro. A menina aqui se jogando pra pegar ele. O beta. O beta. Com medo de beijar ela. E o Whindersson Nunes aqui olhando e pensando. O quanto o Zanella tá sendo beta. Dessa porra. Você pode ter elas e eu. Não. Não. A gente pode fazer um bem bolado. Hã? Um bem bolado. O que é isso? Um bem bolado. A gente vai organizar as coisas. Ah, não. Mas eu tô falando sério. Você está reclamando o Zanella, mas quando a Elo vai na sua casa, você fica jogando Fortnite. O... O Souza ZX. Criancinha melequenta. Ela é minha namorada. E se eu estou jogando Fortnite, é porque eu estou trabalhando. Para dar uma vida melhor a ela. Esse caso aqui é diferente, irmão. A menina estava atiçada pra ficar com ele. Indo pra cima dele pra ficar com ele. Mas o repelente de pepeca olhou e falou, eu não quero. Ai meu Deus. Isso é coisa de beta. Ah, tá. Folgado. Para do time, eu sei que rolaria. Não, pera. Não, sério. Calma, amiga. Calma. Seu muito, muito rápido. Muito devagar. Calma. Calma. Por que não? Calma. Você está suando? Eu estou suando. É claro que eu estou suando. Eu estou suando. Eu estou suando. Amigo, para de ser feliz. Cara, eu vim aqui para conversar. Eu não vou sair agora. 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 Não, pera aí. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Ô. Muita calma nessa hora. Tá? Ó. Seguinte. Tem umas amigas, pá. Ai, você está pensando nas minhas amigas, cara. É porque eu te vejo como amiga, tipo assim. Eu te vejo como irmã, cara. Tá, mas eu só mexo. Então mete na irmã e se... Merda! Cara, eu fico estressado, cara. Cara, eu fico puto, véi. A menina louca para ficar com o cara, mano. Mas não fica nunca. Ah, Otáspio judeu, tu criou outra conta, mano. Para vir falar na minha live essa bosta. Tu não era porra dos ane... Do... Do... Zelândia judeu. Agora tu criou o Otáspio judeu para vir encher o meu saco. Vou ter que dar ban em outra conta sua, cara. Não me bane, por favor. Cara, foi muito fácil te encontrar. Ó. Se tu encher meu saco, eu vou te banir de novo. Até você ficar criando conta infinita, cara. Beijinho, só para ver como seria. Você é minha irmã. Tipo... Uai, mas irmão, tu vai então os beijinhos. Não dou. Sou eu que acho marquinha feia? Cara, eu acho marquinha bonita. Vocês não acham, não? Minha namorada, quando está com marquinha... Ai, meu Deus do céu. Não. 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 O que você quer? Calma, calma. Vamos com calma. Eu estou zoando. Ó o que eu vou te beijar, menino. Ai, meu cu. Estou gravando, então... Oi. Tudo bom? Estava atrás da sua conta. Calma que tem outra também. Espera aí. Só um momento. Deixa eu desligar uma aqui. Mas eu fico só com essa. Amigo, você acha mesmo que eu ia te beijar? Você achou? Nossa, eu vi com a mãozinha aqui. Com a mãozinha aqui assim, ó. Você está querendo minhas amigas, então? Você é vergonha. Repelente. O apelido do Zanella é repelente, tá? Você está querendo minhas amigas. Ai, eu quero... Não, gente, é só zoeira, tá? Não, mas eu não vou te falar o nome. É só zoeira. Não, na moral. Eu estou afim de duas amigas tuas. A... Para, Alison! Eu acho que tinha ouvido o seu Instagram esses dias. A... Entendeu? Eu vou decifrar o nome das meninas. A... 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 Entendeu? Beleza. Eu tenho ouvido o seu Instagram esses dias. A... 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 Entendeu? A... Cara, a primeira eu não sei o que ele falou. Mas a segunda ele falou Cecília. A gente falou ou não falou Cecília? Cecília é amiga da Carol. Ó, vamos ver pela boquinha dele. A... 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 Eu acho que falou, cara. Eu acho que falou. Entendeu? A... Juro? Ô, ela é nervosa. Amigo, toma vergonha. Não, a que eu mais quero é a... Linda, velho. Ô, na moral. Amigo, você tá louvando com a minha cara. Eu tô falando sério. Não, gente. Posso tentar, Tiago? Meu Deus, ele falou fulano e ciclana. Tu é muito burro. Ah. Ah. Ô, editor, bota pi tá no nome. Não, óbvio que ele vai botar pi, óbvio. É óbvio que ele já tá até acostumado já. Mas é isso, gente. É só uma brincadeira com meu amigo. Tá vendo, gente? É só isso. Boa. Brincadeira legal pra gente descobrir que o Zanel é beta. Isso tá acabando com o meu dia. Tá vendo, gente? dersíbrly. não.